Salve, salve rapaziada! E aí, tropinha do trem bala, como é que tamo? Tranquilão? Naquele pique? É isso então. Boa rapaziada, mais uma quinta-feira aqui, de novidades semanais pra vocês. Semana bem simples, porém, é o que temos, né? Então, vamos lá. Bom, pra começar, de novidade, a gente tem o VTIT com nível pra compra, aquele caminhão da Eliscai Perico, certo? O cartão pode do Cassino é o Grote Chita Clássico. E em bônus, a gente tem missões do Centro de Operações Móvel, com bônus triplo de RP Dinheiro. E não só isso, mas os irmãos adversários do Diamond Cassino ainda tão com bônus duplo RP Dinheiro. No caso, é feedbank, só que os que se passam no bank e na base de mísseis não tão com bônus, tá? É só no cenário do Cassino, beleza? E em descontos, a gente tem o próprio Centro de Operações Móvel, o desconto. E não só ele, como as suas cabines também tão com desconto. Todas as duas. Temos desconto também no grandioso Kossatka, nosso novo melhor amigo aí. E não só ele mais nas suas melhorias também, então quem não tiver ainda, aproveita, porque vale muito a pena. Eu já tô com quase 20 milhões na minha conta secundária, e eu tô jogando nela, sei lá, uma vez por semana, poucas horinhas. Então pode ir, sem medo. E fora esses, temos o Celote Ardente, saindo por 800 mil. Temos também o Cargo Bob, saindo por pouco mais de um milhão. E o Cargo Bob Jet Sun, também tá com desconto, saindo por praticamente 1.200. E por último, em descontos, temos a Nagasaki Strider, saindo na casa dos 400 mil. E pra finalizar, em Corrida Contra o Relógio, a normal, tá lá em Calafia Way, e a DRC Bandita tá lá no Parque Little Soul. Beleza? E eu acho que isso é tudo. Esse é o nosso vídeo de hoje, eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou do vídeo, já sabe, dá aquela fortalecida pra ajudar o canal já crescendo, e eu poder continuar informando e entretando vocês. E, vai ser no próximo vídeo. Forte abraço. Forte abraço.